Eu já fui devidamente apresentada para a doutora Ana Maria, mas eu gostaria de me apresentar também, talvez, de um outro jeito. E dizer que, além de filha, companheira, amiga, professora, e tantos outros papéis que eu interpreto no meu dia a dia, cada um no seu contexto, às vezes interpenetrando, e todos sempre presentes, a minha profissão de origem é advogada. Mas isso não me satisfez. Eu, na época, sentia muita falta no mundo jurídico de poder lidar com os conflitos que levavam as pessoas ao judiciário de maneira mais pessoal, abordando suas histórias de vida, as pessoas em particular, e de uma maneira... em sua singularidade. Esse meu desejo de encontro com a pessoa, além do processo e do viés do direito, me fez desviar, ir por outros caminhos. Fui professora de yoga, estudei medicina chinesa, fui acupunturista, outras formas de lidar com os conflitos, desta vez os chamados, por muitos, intrapessoais, que, aliás, são sempre sociais. Até que encontrei a mediação. Achei que seria uma boa forma de atualizar minha relação com o direito e complexificar o meu olhar com os saberes da psicologia, da antropologia, da sociologia, da filosofia. Fiz uma pós-mediação, um mestrado em psicologia social, e meu leque foi se abrindo. Aumentei meu repertório, juntei várias ferramentas novas na minha caixinha de ferramentas, dei novos usos às antigas, continuo juntando, descartando, criando, a partir do meu trabalho de pesquisadora, de mediadora, de professora de mediação e, mais raramente, de advocacia. Hoje, trabalho em mediação com famílias, associações, equipes de trabalho, escolas, além de fazer pesquisa com o viés da psicologia social no campo da mediação e da justiça restaurativa. Essa história que acabo de contar é a minha história. Cada um tem a sua história. Nenhuma história é igual à outra, assim como nenhum sujeito é igual ao outro. Todos nós articulamos dimensões de igualdade e diferença. Todos somos iguais nos papéis sociais que interpretamos, todos somos filhos, cidadãos, fomos e talvez sejamos alunos, vários somos professores, educadores, advogados, dentre tantos outros papéis. Mas somos diferentes na medida em que cada um de nós interpreta esses papéis de maneira muito singular, de acordo com a sua história, seu repertório, a cultura em que cada um de nós se insere. Cada um de nós articula múltiplas identidades, ou, numa outra perspectiva da psicologia social, múltiplos modos de subjetivação. Todos nós nos transformamos ao longo do tempo a partir da maneira como significamos nossa experiência de vida, nossa história, nossa inserção social. Quando deixamos de nos transformar, quando nos enrijecemos ao interpretar esses papéis, nos cristalizamos, deixamos de ser livres, nos objetificamos, amputamos as nossas possibilidades. E vocês podem estar me perguntando, mas por que retomar essa história? Observem que só falei da minha história profissional e teria muitas outras para contar. Porque nos constituímos, enquanto pessoas, na relação com o outro. Nos constituímos historicamente. Quando abordamos uma situação de conflito, seja ela pela mediação, seja pelas práticas restaurativas, precisamos atentar para as histórias dos sujeitos que estão envolvidos, assim como para as instituições que atravessam essas histórias ou são atravessadas por elas. A história, o repertório, vai também dizer da perspectiva pela qual olhamos as coisas. Com essa apresentação, eu começo a colocar vocês, que, pelo que eu já pude perceber, já conhecem mediação e de conciliação, mas em contato com esse jeito de fazer o que é da mediação e também das práticas restaurativas. Mesmo essa palestra se intitulando Mediação na Escola, eu gostaria de pedir licença e falar um pouquinho das práticas restaurativas nesse contexto, porque eu considero que práticas são práticas complementares e, juntas, ambas ganham potência dentro da escola. Eu estou com uma curiosidade, eu fiquei pensando muito o que eu ia falar aqui hoje e me perguntei, eu não sei para quem eu vou falar. Quem será que vai falar com os... Quem será que vai na OAB para ouvir falar de mediação na escola? Eu fiquei muito intrigada em saber quem são essas pessoas. Então, eu gostaria de pedir, pelo menos nessa sala que eu consigo visualizar, que quem aqui é advogado? Levantar-se a mão. Quem aqui é do campo da educação? Levante a mão. Temos algumas pessoas. Quem aqui é de outras áreas? Quem aqui já conhece, trabalha com conciliação? Com conciliação, primeiro. Obrigada. Com mediação? Então, tem pessoas que não conhecem nenhuma coisa nem outra. O que mais? Eu acho que, para eu conseguir mapear um pouquinho... Mediação na escola. Alguém trabalha com mediação na escola? Certo. Está bom. Bom, então, eu vou continuar aqui no meu percurso para falar um pouquinho da mediação, já que tem algumas pessoas que também não conhecem. E peço desculpas para quem já conhece. Como? É. E peço desculpas para quem não conhece, porque é a repetição do mesmo, talvez. Vocês podem me avisar com dez minutos, quando faltarem dez minutos? Obrigada. Bom, afinal de contas, o que é mediação? O que são práticas restaurativas? Então, minha intenção hoje vai ser apresentar muito brevemente essas práticas, seus princípios, e situá-las no contexto escolar, apresentando algumas linhas de entrada nesse contexto, abordando alguns dos seus desafios, não todos, porque não temos tempo para tantos, e cuidados na implementação dessa prática. E eu quero guardar um tempinho no final para falar um pouquinho da minha própria prática com isso. Que eu vou dar um... Bom, cada uma dessas práticas tem uma história própria, e cada uma delas, dependendo do lugar em que se desenvolveu, das pessoas que as sistematizaram, dos contextos em que foram experimentadas, deu lugar a modelos de intervenções particulares. Assim como há vários modelos de mediação, há também vários modelos de práticas restaurativas. É comum, inclusive, no campo da mediação, que não utilizamos nem a palavra modelos para nos referir a essas formas diversas de pensar e de fazer a mediação, visto que não podem ser repetidas, tais quais em todos os contextos. Então, nós temos mediação transformativa, mediação avaliativa, mediação circular narrativa, mediação dinâmica, conferências, grupos familiares, círculos de paz, círculos restaurativas, círculos de conversa, e assim por diante, diversas formas de fazer. No âmbito escolar, as práticas inspiradas numa filosofia dita restaurativa entram na escola, inicialmente, como uma estratégia para a solução de problemas disciplinares. Já a mediação entra nesse mesmo espaço como uma cultura de conversa, sobretudo em situações de conflito. Em contrapartida, enquanto a restaurativa entra com enfoque comunitário, acreditando claramente na força do coletivo, a mediação inicia com enfoque mais interpessoal. Aos poucos, mediação e restaurativa vão se transformando e ampliando suas formas de ação nesse contexto escolar. podemos dizer hoje, no universo escolar, que ambas se constituem como cultura de conversa e ambas têm enfoque comunitário e coletivo, ainda que de maneira diferenciada, cada uma a seu jeito e com suas ferramentas próprias. Uma definição de mediação da Marina Soares e seu significado litoral é uma técnica para a condução das disputas. Alegoricamente, convida a nos acreditar no protagonismo, no respeito, na confiança e na solidariedade. Uma de restaurativa do Marshall e depois complementando com o Blood Storzman. um processo pelo qual todas as partes envolvidas em uma ofensa se reúnem para resolver coletivamente como lidar com suas consequências e implicações futuras. A filosofia restaurativa fala do câmbio de uma cultura punitiva para um sistema baseado nas relações. Estamos falando aqui de responsabilização ao invés de punição. Para falar dessas práticas, então, eu tomo como referência a experiência argentina de Buenos Aires com mediação, inglesa com JAR nas escolas, a gente apelida a justiça restaurativa de JAR, americanas com mediação e habilidades emocionais nas escolas, brasileiras com JAR, experiências brasileiras, americanas e inglesas com bullying, porque vira e mexe quando a gente fala de conflito e escola, aparece o tal do bullying, e estudos brasileiros sobre violências nas escolas. E, claro, a minha própria experiência. geralmente, quando pensamos mediação ou práticas restaurativas, lembramos de conflito. Isso porque essas práticas se organizam como uma forma de lidar construtivamente e criativamente com situações de conflito. Aqui, o conflito é ressignificado e considerado como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação, de um status quo que não mais atende às necessidades dos envolvidos no conflito. O conflito não é violência, o modo como se lida com ele é que pode ser violento. Então, a ideia não é acabar com os conflitos, mas lidar com eles de maneira não violenta. O que essas práticas propõem? Abrir espaço de conversa. Uma possibilidade de conversa franca, sem julgamento, sem estigmas, um espaço de acolhimento, compreensão mútua, em que os envolvidos conseguem se escutar, perceber a perspectiva do outro, dar novo sentido à situação, sair da defensiva e propor uma reparação ou um jeito de fazer dali para a frente. Nesse espaço, os envolvidos vão aprender a conversar e construir juntos um modo cooperativo de atuar em situações de conflito nas suas relações cotidianas. Cada um aprende a se relacionar consigo e com o outro. Esse é o potencial educativo. Qual é o pressuposto que o homem é um ser social que se entende enquanto pessoa na relação com o outro e com o outro organiza sua existência? Essas práticas vão promover um exercício de escuta do outro de si mesmo, uma prática de reflexão, visando conhecer-se, confrontar suas ações com seus valores, estar atento para o efeito das ações, ser capaz de reformulá-las e obter os efeitos desejados. Podemos falar de uma ética de um cuidado ou de uma responsabilidade ativa que fortalece as pessoas e as comunidades para assumirem o papel de participar na gestão de seus próprios conflitos, interrompendo cadeias de reverberação da violência. Dessa forma, é possível interromper o ciclo da violência que não é apenas da sociedade ou do aluno, mas também, muitas vezes, da própria organização escolar. E, quando estamos trabalhando com a escola, não podemos nos ater a situações de conflito entre os alunos. Precisamos começar a entrar na forma com os diversos educadores, lidam com suas próprias situações, o GCM que está ali na frente, cuidando da escola, enfim, tem uma série de ampliações. A perspectiva é muito mais ampla do que meramente lidar com a situação focal de um aluno. Esses espaços de conversa da mediação e da restaurativa são estruturados de maneiras muito semelhantes. Primeiro, há um acolhimento, um espaço... Isso de maneira muito geral. Há diferenças. Estou dando uma pincelada geral. Há um acolhimento, a abertura do espaço de conversa, construção de combinados, cada um conta a sua história, como foi afetado pela situação, fala das suas necessidades, seus interesses, em seguida, elencam-se temas a conversar, criam-se opções, formula-se um plano de ação, um acordo, ou, se vocês preferirem, ou acordo, se vocês preferirem. Qual a grande diferença entre os dois? O círculo é sempre bem marcado ritualisticamente. O círculo é uma das formas da restaurativa. Estou tomando isso como uma forma emblemática. É sempre bem marcado ritualisticamente. Além das pessoas diretamente envolvidas no conflito, são convidados a participar desse encontro, pessoas indiretamente envolvidas, apoios da comunidade escolar, da família estendida, representantes de equipamentos públicos, etc. Tais como o BS, CRAS, CREAS, enfim. Quando a gente está pensando no setor público, na privada, você tem que começar a pensar os equipamentos públicos privatizados. Todos que possam ajudar a encaminhar a situação um problema, enfim. A mediação também chama apoios, mas o círculo costuma ser mais abrangente. Também é marcada ritualisticamente, afinal de contas, sempre tem uma chegada, tem uma conclusão, uma rodada de feedback, enfim. Mas é diferente a maneira como se concebe o ritual. Aprende-se a conversar com o outro, a entrar em contato com suas necessidades, expressá-las de maneira não-violenta, aprende-se a perceber o outro, perceber como nossas ações afetam os outros. São espaços de compartilhamento de experiência, de responsabilidade, de escuta recíproca, entendimento profundo, espaços de fala, espaços de reformulação das relações, de construção de novas identidades, novas formas de subjetividade, espaços para construção de espaços compartilhados. Cria-se espaço de pertencimento, muito importante no caso da escola, não em outros também. Não seja menos importante. E isso serve não só para o aluno, mas para todos que povoam a escola. Professores, funcionários, coordenadores de pedagógica, diretor, GCM da Ronda, os pais, assessoria jurídica da escola e tantos outros atores da escola. Estimula-se o potencial criativo, colaborativo da criança, do jovem, do adulto, que revém seus modos de estar na escola e na vida. Fomenta-se rede, rede de apoio mútuo para lidar com situações críticas. Vejam que, para lidar diretamente com uma situação de conflitos, é possível ter essas pessoas envolvidas apenas ou envolver também a comunidade escolar. E aí, a gente fala em parcerias com outros equipamentos públicos. quando a gente fala e não apenas em encaminhamentos. Trabalhar com situações, por exemplo, na escola pública, se pensar em encaminhamento, da maneira como vem sendo feito, não funciona. Porque encaminha-se, o outro vai lá e faz do jeito dele, e um não dá notícia para o outro do que está acontecendo, não conversam sobre, parará, parará, parará. Então, a gente tem um desafio aí no território, do campo público, que é de aprender a trabalhar junto, dentro da multiplicidade de conhecimentos. Mas esse desafio, todo mundo já está presente, já sabe, o problema é que demora para conseguir fazer. O que é comunidade, se pensarmos em comunidade, é uma sensação, uma percepção de conexão entre pessoas e em relação a um grupo. Construir comunidade envolve construir conexões entre pessoas, onde não há percepção de conexão entre pessoas de um grupo, não se pode falar em comunidade. Essa é a finalidade. A tarefa, enfim, é coletiva. Duas autoras inglesas dizem que uma maneira simples de ver a complexa tarefa de implementar práticas restaurativas, e nós podemos dizer o mesmo em relação à mediação, é sugerindo uma operação no domínio do com, valorizando relações e trabalhando restaurativamente. Então, o processo de mudança seria simples. Dez minutos. Obrigada. A dificuldade a introduzir mudanças organizacionais muitas vezes passa pela introdução de mudanças de maneira não participativa. Se é coletivo, precisa ser participativo. Sem escutar quem vai precisar, quem vai implementar a mudança, sem que a pessoa que quer trazer a mudança se envolva diretamente no processo. Numa escola, todos precisam ser ouvidos, professores, alunos, funcionários, coordenadores pedagógicos, etc. Para que a mudança tenha sucesso, é preciso formular, planejar, implementar os passos pequenos, levar em consideração que vai ser necessário repensar e reformular práticas diárias e crenças que regem a vida escolar. isso leva tempo. Se imaginarmos uma escola, leva de três a cinco anos. Isso se houver uma política interna de desenvolvimento do trabalho. Se for pelas brechas, demora um pouquinho mais. Pelas brechas, quer dizer, professores espaçamente trabalhando nas suas próprias salas de aula. Se olharmos para experiências diversas, a introdução dessas práticas nas escolas passa por algumas etapas comuns. Sensibilizar, verificar a vontade nos diferentes níveis da comunidade, conhecer em conjunto a realidade escolar, problema, cultura, ponto de apoio, formar atores nos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar, criar espaço de mediação, introduzir os alunos à mediação pelos professores e mesmo chegando, eventualmente, a formar os alunos em práticas mediadoras para implementar um espaço de mediação em que os próprios alunos lidem com seus conflitos. Mas é preciso ter claro que ter espaço de mediação para lidar com conflitos é apenas uma das linhas de entrada para introduzir uma cultura de conversa e convivência em uma escola. Há muitas outras possíveis e mesmo necessárias e complementares para isso. Então, dentro aí, tem realização de pesquisa pelas diversas disciplinas da escola para conhecer a própria escola, integração das múltiplas iniciativas, os projetos todos que estão dentro da escola, desenvolvimento de projetos de intervenção com a comunidade, isso pensando no público, desenvolvimento de linhas temáticas que envolvam violência, conflito, protagonismo, cultura de massa, que são questões que aparecem muito nos conflitos, racismo, práticas diárias de todos os atores da escola, participação de todos nos processos decisórios acerca da vida escolar, da vida em sala de aula, professores, alunos, coordenadores, pais, enfim. Teatro do primido é uma das ferramentas que ajuda muito a trabalhar com conflitos ocultos da organização, então pode ser muito bem aproveitado. Mediação, círculos diversos entre alunos, alunos, professores, entre professores, professores, coordenadores, diretoria, funcionários, consultores, ronda, famílias, vizinhos, nas mais diversas combinações. Conversas, exercícios em sala de aula para lidar, trabalhar, conversar, fazer roda de conversa sobre situações de conflito fictícias para que cada um se conheça um pouco mais. São tantas outras, essas e tantas outras quantas pudermos criar, porque essa construção é nossa, ela não vem pronta. Ela é uma construção, nós estamos no Brasil no início, nós estamos aqui com alguns ensaios e nós precisamos criar muita coisa. Então, aqui, a tarefa é nossa. O que é certo é que a introdução dessas práticas precisa ser integrada no dia a dia escolar e que são complementares a propostas de desenvolvimento local, gestão participativa. São práticas que falam de fazer coletivo. Cada iniciativa de mediação numa escola precisa se adaptar ao contexto em que está se inserindo e à cultura da escola. Por exemplo, atualmente, eu venho trabalhando numa experiência pela qual eu tenho um apreço muito especial, pela sua potência criativa. é uma escola democrática, uma dessas radicais, é democrática, e que optou por começar não como uma formação dos docentes e de todo o corpo de educadores em mediação, porque eles achavam que isso ia ser mais do mesmo. A formação, eles já estão acostumados a fazer. Mas experimentando o jeito de fazer da mediação para pensar as situações críticas da escola. Então, a partir de uma situação que estava afetando a muitos dentro da escola, nós começamos a nos reunir no formato de círculo, usando ferramentas da mediação e da restaurativa para pensar a situação. Um grupo composto de professores, coordenador, diretora, pais. Nesses encontros, percebe-se que a situação de um estudante atravessa questões mais abrangentes dentro da escola, levando a repensar a forma como o projeto pedagógico da escola se concretiza. nesses encontros se planejam coletivamente as intervenções em algumas situações pontuais, intervenções que afetam a escola toda. Sempre de maneira participativa, favorecendo o apoio mútuo, dá-se o azeitamento da equipe, aprende-se a lidar com situações outras de conflito que sequer são conversadas no grupo, mas o próprio jeito de fazer do grupo é situação de aprendizagem. Eles vão multiplicando isso lá dentro da escola. Com isso, atitudes colaborativas e mediadoras no dia de escolar começam a se multiplicar nos mais diversos espaços da escola. Nesse grupo, no CIMETE seguinte, resolve-se ampliar a experiência do grupo com outros educadores e com outros pais. Surgem, então, três grupos, um de educadores, um de pais e outro misto, que continua. Todos pensando em situações críticas do dia a dia, na e com a escola. alguns conflitos surgem no próprio grupo, então fazemos a mediação, as pessoas do próprio grupo entram em conflito e, assim, vai se multiplicando esse jeito de fazer. Traz-se de uma formação na prática, no fazer. A aposta é que, com o tempo, muita gente na escola, e não todos, porque isso não é possível, sempre há os que não querem, têm a sua caixinha de ferramenta alimentada por esses grupos educativos e por seu próprio repertório pré-existente e potencializado, também com as ferramentas da prática de mediação e de práticas restaurativas. Que o corpo educativo seja também um corpo mediador de conflitos. E, quem sabe, com o tempo, também os estudantes comecem a aplicar. Trata-se de formar multiplicadores. vejam que é uma aposta muito diferente de uma aposta como a do Estado em formar professores mediadores. Porque os professores mediadores nas escolas do Estado são professores que ficam... Eles podem ser dois. Cada escola pode ter dois professores mediadores. São professores que estão readaptados, função-atividade, enfim, tem alguns critérios. Os professores que não têm aula, que estão sem aula. E eles ficam responsáveis por lidar com tudo. De repente, o universo escolar desaba nas costas deles. E eles são responsáveis por costurar as relações do corpo de educadores da escola. Veja, às vezes, a própria escola nem sabe muito bem o que é esse negócio. Então, eles têm que ir apresentar para a escola o que é. Então, o G é muito penoso. E tem que ainda fazer rede com a comunidade. Tem que ir lá, tem que fazer visita às casas dos alunos. Não tem como fazer. É inviável. Ele faz tudo menos mediar. Faz tudo menos mediar. Então, ao invés de acreditar na potência de todo o corpo educador, como corpo mediador, vira uma disciplina. A mediação vira uma disciplina, mais uma disciplina no funcionamento escolar, o que não tem absolutamente nada a ver com a escola, porque a escola é... com a escola, com a mediação, porque a mediação propõe uma leitura transversal das situações, que atravessa as disciplinas. Enfim, os depoimentos, trabalhando com esse jeito de fazer, que essa escola criou no encontro comigo, mas não fui eu que criei e ofereci a eles desse jeito, os depoimentos são de que o grupo vai junto com a pessoa nas situações diárias. Esses grupos que vamos formando vão dando confiança, coragem para lidar com o conflito e para falar de não ditos. E eu gostaria de finalizar a minha fala aqui, lendo um depoimento que me chegou nesse fim de semana, muito oportunamente. Então, nós tivemos um encontro na semana passada e o encontro foi um encontro muito longo, porque nós, além de tratarmos o que nós tínhamos previsto abordar, que eram duas questões, nós tivemos um conflito com três pessoas do grupo. Então, tivemos que fazer a mediação, não dava para fechar o grupo e dizer tchau até o semestre que vem no meio da coisa quebrada. Então, foi um encontro muito intenso. Esses encontros são encontros que duram três horas. São três horas de encontros para a gente conversar sobre as situações críticas, que se dão mais ou menos semanalmente. Depende dos grupos. Tem grupos que são quinzenais, outros cada 20 dias, enfim, mas eu estou lá semanalmente. Então, vem o depoimento. falo ainda sobre o impacto da reunião de ontem. Eu pedi autorização, viu? Eu a senti com muito positiva, muito tensa, mas muito densa e promissora. Fiquei com vontade de reproduzir um encerto de um texto do Jorge Broide, psicanalista que desenvolve um trabalho importante com adolescentes e violência em Osasco, uma figura muito interessante. Aqui ele fala da criação de dispositivos para ajudar os jovens. Colocar palavras é nomear conflitos. expressar dificuldades e desejos, sentir a dor da perda e deparar-se com o desamparo. É também encontrar o seu talento, viver um encontro criativo com o outro, é a possibilidade da arte, do conhecimento, da subsistência econômica e da construção de um projeto de vida. A nossa função, portanto, é investir no que Milton Santos denomina da afetividade e contiguidade. Isso pode ocorrer através da circulação da palavra que cria a tecidura do território. Falar da dor é diferente de drogar-se. Falar do medo é diferente de matar ou agredir. Falar da pobreza é diferente de roubar. A palavra, tal como agulha e linha, tece o encontro entre pessoas e permite a construção de caminhos alternativos. Acho que tem muito a ver com nossos processos. Poucos lugares são tão discuta como uma escola. Os alunos querem falar, os pais querem falar, os professores querem falar. No nosso dia a dia, não encontramos lugares onde podemos viver um encontro criativo com o outro, nas palavras de Jorge. Acho que vivemos um encontro privilegiado e muito criativo. Vamos nos abrir para adensarmos essa nossa experiência. Convivas, viva a mistura e viva a escuta. Obrigada.